Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Meninas, eu vim como prometido mostrar a minha mesa com as minhas comidinhas sempre para o Natal. Bem meninas, desde já eu desejo um Feliz Natal a todas vocês e que o Senhor Jesus Cristo abençoe os lares e nos dê saúde e prosperidade. E que esse ano que vai entrar nós podemos ser melhor do que este ano que já está acabando. Que nós podemos ser luz para aquelas pessoas que necessitam da palavra de Deus e do amor e do carinho e da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Vamos deixar de conversa meninas. Eu não vou aparecer meninas porque eu ainda vou me ajeitar para a ceia, vou tomar meu banho e vou ficar bem bonitinha, ajeitadinha. Mas como promessa é dívida, eu estou aqui. Bem meninas, eu fiz essa salada de maionese, muito simples, com essa decoraçãozinha, essa farofinha, ó, muito deliciosa. maravilhosa, esse mousse de maracujá, esse arrozinho com um milhozinho. Olha só meninas, como ficou o nosso bolinho de tapioca. Ficou uma delícia, né meninas? Olha só, ele fica meninas, deixa eu pegar um aqui para vocês, ó. Ele fica nessa consistência. Ele é muito gostoso para tomar café. Eu coloquei aqui na mesa porque eu falei que eu iria mostrar para vocês, tá bom, minhas lindas? O meu chester, ó como ele ficou bonito, bem douradinho. Deve estar uma delícia. O penil, a carne de porco, que meu pai gosta de comer. Melãozinho, manguinha, maçã. Essa é a visão, meninas, ó, da minha mesa de Natal. Muito bem simples, mas feita com amor e carinho. E eu estou compartilhando com vocês, minhas lindas. Olha o detalhe da minha toalha, também muito simples, mas bem bonitinha. Compartilhando com vocês um pedacinho da minha ceia de Natal. E espero que vocês curtem, dê aquele joinha, assiste o comercial até o final. Para dar ânimo e alegria e estimular a pessoa aqui fazer vídeos para vocês. E agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. É que o lar de Elayne Maia agradece a todos vocês. Fique com Deus, minhas lindas. Amém? Bye! Fique com Deus, minhas lindas. Fique com Deus, minhas lindas. Fique com Deus, minhas lindas. Fique com Deus, minhas lindas.